Em tempos de redes sociais, em que o uso excessivo delas acabam afetando na leitura, um projeto muito bacana desenvolvido na Escola Batista Semear, aqui de Três Lagoas, tem incentivado o hábito à leitura. Eu estive por lá e preparei uma reportagem falando sobre esse projeto. Ler estimula a imaginação e a criatividade, permite aprender novas culturas e histórias. Além disso, contribui para melhorar o vocabulário, a memória e a escrita. Mas em tempos de redes sociais, em que o celular é de fácil acesso para todos, como estimular as crianças a lerem? Um projeto desenvolvido pela professora Solange, da Escola Batista Semear de Três Lagoas, tem incentivado o estímulo à leitura através do jornal impresso. E o jornal escolhido para o desenvolvimento do projeto foi o Jornal do Povo de Três Lagoas, o mais tradicional de Mato Grosso do Sul e que completou neste ano 73 anos de circulação. O projeto é desenvolvido em sala de aula com os alunos do quinto ano da Escola Batista Semear. Nós temos esse projeto, vem na apostila dos alunos e como o interesse foi grande dos alunos, então eu resolvi abranger mais esse tema, reportagem, textos jornalísticos. Então o que eu faço? Pego o nosso jornal, o Jornal do Povo, eles fazem a leitura das manchetes, das reportagens e fazem um resumo do que eles entenderam a partir da reportagem. A professora Solange conta que desde que o projeto foi iniciado, houve uma melhora em vários aspectos e disciplinas. A leitura é muito importante e com isso, com esse desenvolvimento, com esse projeto, desenvolveu muito a sala. Então a escrita melhorou, a fala, a fala deles melhoraram, então melhorou em todas as matérias, não só em língua portuguesa. Como parte do projeto, a professora Solange nos convidou para falar um pouquinho sobre o Jornal do Povo e sobre os demais veículos de comunicação do grupo RCN. Além de explicar um pouquinho da rotina do jornalista e da importância do jornalismo, como por exemplo no combate às fake news, depois de toda a explicação da nossa rotina, foi a hora dos pequenos perguntarem e tirar todas as dúvidas. A professora destacou que o projeto tem atraído o interesse e a curiosidade dos alunos. Então tudo é internet e eles até falaram, nossa Tia Sol, ainda tem jornal impresso. Eu falei, sim, o jornal impresso é muito bom para nós fazermos essa leitura e essa interpretação, não só pela internet, como nós já conversamos, né? Pela internet tem muita fake news, como você abordou na nossa entrevista, então é sempre bom eles ficarem atualizados também, o que está acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo. Lívia e Stephanie têm 10 anos e aprovam o projeto. Eu acho muito interessante para incentivar os alunos a lerem, a escrever melhor, porque lendo a gente consegue ter um desenvolvimento para na hora de escrever, fazer uma produção de texto, ter mais desenvolvimento e habilidades para exercer. A gente sabe que no Enem, por exemplo, a redação é fundamental, né? Assim, eu já escutei muitas pessoas que falaram que só porque erraram na redação, acabaram não passando no Enem. Davi Lopes Pereira, com apenas 10 anos, também sabe da importância do projeto. Interessante, né? Porque, tipo, eu nunca conheci uma pessoa como você, nunca conheci uma entrevistadora, nem apareci numa entrevista, né? E também, português é uma matéria muito interessante também, que precisamos estudar para crescer e ter conhecimento da leitura, tanto da leitura, tanto da escrita também. Laísa Gabriele também tem 10 anos e diz que, desde pequena, gosta de ler. Eu gosto bastante, porque desde pequenininha eu adoro escrever, falar um monte de coisas, assim, e eu adoro ler jornal, e eu fico sempre acompanhando o que você fala, assim, na TV e tal. O conhecimento foi múltiplo, tanto por parte dos alunos que puderam aprender e conhecer um pouco mais sobre o jornalismo, como o nosso, meu e do meu colega, o cinegrafista Max Silva, responsável pelas imagens, pois com esses pequenos, e em sala de aula, a gente sempre aprende algo mais.